Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui na rua Gustavo Henrique de Sá, setor Morada do Sol, Goiânia, Goiás. Eu quero agradecer aos meus vizinhos por esses favores que eles me fazem aqui, nessa rua aqui. Nós temos aqui uma vizinha aqui e ela varre todo o lixo aqui da beira da rua dela aqui, né, que cai desse pé de manga. Aí ela fica esperando que eu saia. Ela junta tudo aqui na rua aqui de frente ao barraco que eu moro. E sem falar dos esgotos, né, dos esgotos de lavação de roupa, são quatro vizinhos que sempre fazem isso. Inclusive aqui nós temos o meu irmão aqui, né, que está fazendo esse favorzinho aqui para mim, que está mandando agora aqui esse esgoto. E aqui virou esse esgoto aqui, é 24 horas por dia. E aí nós temos outra vizinha aqui ligada com esta aqui, que também manda, sempre manda aqueles gotinhos de lavação de roupa, né. Tem outra vizinha ali do outro lado que elas fazem. São quatro pessoas. E nessa brincadeira, esse esgoto, ele fica 24 horas por dia e já está fedendo, né. Isso aqui, gente, não sou eu que estou varrendo. E está de frente ao norte, meu. Eu já até escrevi essa placa aqui, ó. Porque um certo tempo, anos atrás, chegou vendo eu chegar aqui em casa, teve vizinho que teve coragem de jogar lixo de telha aqui para cima. Quando eu cheguei, estava aquele tanto de lixo de telha, sabendo que eu morava aqui. E tinha outros vizinhos, inclusive, aqui. Essa casa aqui, ele já trocou de vizinho. Aí se comprou outra casa, já vendeu para outro, já é outra pessoa que mora. Ele limpava toda a calçada dele e botava o lixo aqui na minha calçada. Aí eu tive que escrever essa placa aqui. Vamos ler comigo? Vai jogar lixo na casa da sua mãe e não na minha calçada. Tô de olho em você. Moro aqui. Copiou? Tive que escrever isso aqui. Mas mesmo aqui, mesmo assim, eles ainda fazem, irmão. Chegou a ver isso aqui. Há poucos dias já teve aqui um montão de carvão que eles jogaram aí. Mesmo vendo essa placa. Eu acho que era analfabeto, né? Que jogou aí. Nós também tinha aqui um vizinho que ele sempre empilhava, colocava carro aqui. Aí tem uma igreja ali, que é um centro ali de... daquele povo lá que dizem que riúna em Cruzilhada. Tem um povo que joga futebolzinho ali. Aí ele estacionava carro aqui, carro aqui. Aí fui vendo que estavam acontecendo essas coisas aqui. E vi que estava acontecendo isso aqui. Os caras viam entrando isso aí na casa, mas eles faziam isso. E isso aqui não era o vento, não, irmão. Que estava quebrando, não. Era justamente os carros do pessoal que vinha aqui, a diversão e vinha para essa instituição aqui. E do meu vizinho aqui. E eu tive que desenhar, né? Eu tive que desenhar. Fiz isso aqui porque, assim, pela realidade as pessoas não entendem. E eu não posso ir lá bater de frente porque esse povo é cheio de fazer esses tipos de favores para a gente. Quando a gente vai fazer um favorzinho para eles de pegar isso aqui e botar de volta lá de onde ele trouxe. E ele quer vir com facão, com faca, bala, cacete, arrumar na cabeça da gente, né? E aí a gente prefere que deixe que eles mesmo, assim, fiquem fazendo esses favores para a gente o tempo inteiro. Eu só quero falar para os meus vizinhos que fazem esse favor para mim. Que se a vigilância sanitária chegar e ver essa situação aqui ao vivo, eles vão multar. E a multa será de dois mil reais. E é muito dinheiro para mim. Se eu pegar dois mil reais, eu fico quase um ano sem trabalhar, só com medo e bebendo, tá bom? Então, eu quero agradecer esses meus vizinhos. Sou eu, Wesley Tom Duarte, que fazem esse favor para mim, tá? Muito obrigado. Eu fico muito emocionado, né? Inclusive, eu me dá vontade até de fazer uma represinha aqui, né? Para essa água em represa aqui, para me botar umas elevinas de matrinchão, de pintado, de carpa, de tilapa. Para depois eu vim com um anzolzinho, eu vou jogar uma redinha aqui e pegar, tá? Tchau para vocês. E eu quero que vocês rodem esse aí na televisão aí, tá? Eu agradecendo os meus vizinhos por esses favorzinhos, tá? Tchau. Tchau.